E aí, censuradas! Hoje eu vou falar sobre um tema que já tem um bom tempo que eu não falo aqui no canal, mas que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ler. Então nada melhor do que trazer literatura lésbica pra indicar pra vocês, não é? Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritas, e ativarem também o sininho de notificações pra ver os quatro vídeos que eu trago pra vocês toda semana. Então, vamos pro vídeo! O livro de hoje é um que eu ganhei da minha irmã recentemente, quando eu tava fazendo a viagem, e eu comecei a ler ele logo na viagem, porque eu fiquei muito curiosa, achei o título muito legal, que se chama As Heroínas Saem do Armário. A sinopse é a seguinte, Luciana é uma mulher que viveu boa parte da sua vida como heterossexual. Ela já tem a vida estabilizada, teve filhos e tudo mais, até que ela se descobre atraída por uma estagiária da sua empresa. E esse vai ser o ponto de partida dessa história. A partir daí, ela começa a escrever várias cartas, tanto pra sua melhor amiga, contando os detalhes, né, dessa sua paixão, e as coisas que vão acontecendo nesse romance dela. Também escreve pra sua professora, pra aprender mais e discutir sobre o assunto homossexualidade e orientação sexual. E também escreve cartas para quem não aceita essa orientação sexual dela, argumentando e mostrando o seu desapontamento. E lógico que ela também vai escrever pra sua amada, né, se declarando, falando essas coisas que a gente fala quando tá apaixonada. Enfim, ele é um livro que ao invés de capítulos, é dividido por cartas. Então isso torna ele mais dinâmico e descontraído. E essas cartas falam sobre tudo, gente. Sexo, relações, preconceito. Analisa também outras autoras e romances homossexuais contemporâneos. Então o livro acaba sendo um pacote completo, que tem tanto uma base teórica muito forte, que ensina ao leitor muitos aspectos sobre a homossexualidade, mas também tem muito entretenimento. Tudo isso, gente, em menos de 200 páginas. Então é bem fininho o livro e dá pra ler super rápido. Além disso, ele recebeu o prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos e se tornou uma referência no estudo de literatura lésbica no Brasil. Uma curiosidade muito legal é que as heroínas saem do armário é, na verdade, uma versão reduzida de uma tese de mestrado que foi feita em um formato totalmente não convencional. E se chama Boca no Trombone. Incrível, né? E o melhor de tudo é que vocês podem já começar agora a ler esse livro através do link do Books Google que eu vou deixar aqui na descrição. Então já dá pra ter uma ideia de se vocês vão gostar, se é o estilo que vocês curtem, se querem continuar lendo. Porque lá vocês conseguem ver algumas páginas pra ver se você realmente quer comprar. Então se vocês realmente quiserem ver o livro todo, e que vale muito a pena, ele tem disponível em várias livrarias, inclusive online. E eu já vi ele pelo preço de até R$29,90. Que é um valor super justo pra uma obra tão importante, né? Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais literatura lésbica, é só falar aqui nos comentários, porque eu vou adorar. Não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, e se inscrever no meu outro canal, que é o VigFeglinha Tris. E também se você quiser me enviar qualquer coisa, cartinhas, presentes, lembrancinhas, é só olhar as informações da minha caixa postal que vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Um beijo e até depois de amanhã.